Hello everyone, eu sou o professor Newton e esse é o canal Erick Newton Inglês por Skype. Eu e a professora Erick, nós somos professores de inglês, damos aulas por Skype focadas em conversação para todo o Brasil a preços acessíveis, caso você esteja interessado, basta entrar em contato com a gente. So, vamos para a dica de inglês de hoje. Hoje eu vou mostrar os sinônimos para a palavra things. Things significa coisas. Repita os termos em inglês. Belongings, Property, Equipment, Assortment, Tools, Holding, Objects, Features, Excellent! Espero que tenham gostado da prática de hoje. Não se esqueça de dar um like, se inscrever no nosso canal e compartilhar com seus amigos. Para quem quiser aulas de inglês por Skype, basta entrar em contato com a gente. So, see you next video! Bye!